A Rádio que toca a sua vida 95,7 Live Mundial FM Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é como salvar a própria alma Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você A história de hoje acontece na casa de Levi Um coletor de impostos para o Império Romano Levi, que então tornou-se o apóstolo de Jesus Veja o que diz Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 2, nos versículos 13 a 17 Outra vez saiu Jesus para a beira do mar E toda a multidão ia ter com ele E ele os ensinava Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu Sentado na coletoria E disse-lhe, segue-me E ele, levantando-se, o seguiu Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi Estavam ali Estavam também ali reclinados com ele e seus discípulos Muitos publicanos e pecadores Pois eram em grande número e os seguiam Vendo os escribas dos fariseus Que comia com os publicanos e pecadores Perguntavam aos discípulos Porque é que ele come com os publicanos e pecadores Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes Não necessitam de médico os sãos Mas sim os enfermos Eu não vim chamar justos, mas pecadores Publicanos eram os cobradores de impostos E como sua ocupação era desprezada por muitos Os escribas dos fariseus Questionaram porque Jesus Comia junto com eles Na casa de Levi Os escribas dos fariseus Também questionaram Porque Jesus comia junto com pecadores Que também estavam na casa de Levi Quanto aos pecadores presentes na casa de Levi Os evangelhos não relatam que tipos de pecados Eles cometiam Mas podemos deduzir Que provavelmente tratavam-se de pessoas Que se entregavam ao vício da bebida alcoólica Pessoas desregradas Pessoas que não davam importância aos deveres Libertinos Adúlteros Pessoas que frequentavam a prostituição Prostitutas Pessoas que não observavam os princípios morais Pessoas que estavam afastadas de Deus Pessoas que estavam afastadas de Deus E não se preocupavam em seguir As orientações E as leis presentes nos evangelhos Etc Assim, na casa de Levi Jesus comia junto com os cobradores de impostos Que eram desprezados por muitos E Jesus comia junto com pecadores O que, para os escribas dos fariseus Não tinha nenhum sentido Pois eles esperavam que Jesus Sendo quem ele se declarava a ser O Messias prometido pelas escrituras O Cristo que havia de vir Então, os escribas dos fariseus Esperavam que Jesus Viesse a estar Somente junto de pessoas Bem vistas Pela sociedade E junto de pessoas De boa reputação E não comendo com coletores de impostos Que eram desprezados por muitos E com cidadãos Reconhecidamente pecadores Isto é Pessoas que declaradamente Violavam leis Presentes nos evangelhos Então, Jesus explica Que as pessoas saudáveis Não precisam de médico Mas sim os doentes E que Jesus Veio para curar os doentes Assim, Jesus compara os sãos Com aqueles que são justos Que, por serem justos Já obedecem as leis de Deus E assim, não precisam De quem os chame ao arrependimento E os ensine a serem justos Porque os justos Já são justos E assim, já estão salvos De maneira inversa Jesus compara os doentes Com aqueles que são pecadores Que, por serem injustos Desobedecem as leis de Deus E assim, precisam de quem Os chame ao arrependimento Dos pecados E os ensine a deixarem de pecar E a assumirem o caminho correto da vida E, portanto, os pecadores Precisam da salvação de Jesus Veja novamente a história Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Marcos 2 Nos versículos 13 a 17 Outra vez Saiu Jesus para a beira do mar E toda a multidão Ia ter com ele E ele os ensinava Quando ia passando Viu a Levi Filho de Alfeu Sentado na coletoria E disse-lhe Segue-me E ele, levantando-se O seguiu Ora, estando Jesus À mesa Em casa de Levi Estavam também ali Reclinados com ele E seus discípulos Muitos publicanos E pecadores Pois eram Em grande número E os seguiam Vendo os escribas Dos fariseus Que comia Com os publicanos E pecadores Perguntavam Aos discípulos Por que é Que ele come Com os publicanos E pecadores Jesus, porém Ouvindo isso Disse-lhes Não necessitam De médico Não necessitam De médico Os sãos Mas sim Os enfermos Eu não vim Chamar justos Mas pecadores Assim Jesus explica De maneira simples E direta Que os justos Não precisam Receber o chamado De Jesus Para salvarem As suas almas Mas sim Os pecadores Precisam receber O chamado De Jesus Para salvarem As suas almas Percebe também Que aqui na terra Talvez Muito poucos Sejam Indivíduos Totalmente Justos Se é Que existe Algum encarnado Nesse estado De pureza Total De modo Que Jesus Veio trazer Os seus ensinamentos E sua salvação Para praticamente Todos Aqui da terra Pois Talvez Não exista Neste mundo Nenhum Encarnado Que seja Perfeito E santo E que não Precise Dos ensinamentos E da salvação De Jesus Por exemplo Na época De Jesus Embora Vários Chefes Dos sacerdotes Mestres Da lei E fariseus Se considerassem A si mesmo Muito bons E eram Tidos Por muitos Como sendo Cidadãos De boa reputação Na verdade Vários Deles Eram Grandes Pecadores Pois Eis que Vários Conspiraram E planejaram Como matar Jesus E assim O fizeram Desobedecendo Ao sexto Dos dez Mandamentos Presentes No livro De Exodo 20 No versículo 13 Que diz Não matarás Não matarás Em nossos Dias Atuais Muitas pessoas Têm presunção De si mesmas Muitas Muitas Pessoas Se consideram A si mesmas Muito boas E gozam Até mesmo De boa reputação Perante outras Mas Na verdade São pecadoras E a sua soberba Cega-lhes A visão Impedindo-lhes De reconhecer A sua condição Espiritual Miserável E imunda Pois eis Que cometem Pecados Sem cessar E não obstante Se consideram Justas Preste atenção Muitas pessoas Cometem pecados Sem cessar E não obstante Se consideram Justas Preste atenção Muitas pessoas Cometem pecados Sem cessar E não obstante Se consideram Justas Percebe Que provavelmente Muito pouco São perfeitos E santos Aqui na terra Se é que existe Alguém aqui Encarnado Que seja Realmente Perfeito E santo De verdade De modo Que praticamente Todos são Pecadores Aqui na terra Uns menos Outros mais Uns cometendo Determinados Tipos De pecados Outros Cometendo Outros Determinados Tipos De pecados Mas Em suma Praticamente Todos São pecadores E assim Praticamente Todos Precisam Do chamamento De Jesus Cristo Para pararem De pecar E assim Salvarem As suas almas Praticamente Todos Precisam Dos ensinamentos Da cura E da salvação De Jesus Cristo Praticamente Todos Têm Arestas A aparar Praticamente Todos Têm Mudanças De condutas Que precisam Adotar Praticamente Todos Têm Aprimoramentos De conduta Que precisam Executar Praticamente Todos Têm Alguns Vários Ou muitos Pensamentos Errados Que precisam Abandonar Praticamente Todos Falam Alguma Várias Ou muitas Coisas Erradas Que precisam Parar De falar Praticamente Todos Têm Algumas Várias Ou muitas Práticas Erradas Que precisam Abandonar Praticamente Todos Têm Maus Hábitos Que precisam Abandonar Praticamente Todos Têm Um coração Que precisa Ser amolecido E passar A praticar A caridade Praticamente Todos Têm Alguma Média Ou Muita Insensatez Que precisa Ser Substituída Pela Sensatez Pela Prudência E Pela Sabedoria Praticamente Todos Têm Pecados Dos Quais Precisam Se Arrepender Praticamente Todos Têm Pecados Que Precisam Parar De Cometer Praticamente Todos Têm Pecados Dos Quais Precisam Pedir Perdão A Deus Praticamente Todos Precisam Tomar A Decisão De Nunca Mais Voltar A Pecar Praticamente Todos Precisam Dos Ensinamentos Da Cura E Da Salvação Trazida Por Jesus Cristo Veja Novamente A História Que Encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Marcos 2 Nos Versículos 13 A 17 Outra Vez Saiu Jesus Para Beira Do Mar E Toda A Multidão Ia Ter Com Ele E Ele Os Ensinava Quando Ia Passando Viu A Levi Filho De Alfeu Sentado Na Coletoria E Disse Segue-me E Ele Levantando-se O Seguiu Ora Estando Jesus A Mesa Em Casa De Levi Estavam Também Ali Reclinados Com Ele E Seus Discípulos Muitos Publicanos E Pecadores Pois Eram Em Grande Número E O Seguiam Vendo Os Escribas Dos Fariseus Que Comia Com Os Publicanos E Pecadores Perguntavam Aos Discípulos Por Que É Que Ele Come Com Os Publicanos E Pecadores Jesus Porém Ouvindo Isso Disse Eles Não Necessitam De Médico Os Sãos Mas Sim Os Enfermos Eu Não Vim Chamar Justos Mas Pecadores Há Um Ensinamento Muito Grande Que Estes Versículos Também Trazem O Qual É De Extrema Importância E Valia E Do Qual Se Deve Tomar Consciência Para Evitar Perda De Tempo E Conquistar Mais Rapidamente A Perfeição A Santidade E A Vida Eterna uda Ensinamento Muito Basta Se Ser Justo Para Se Considerados São No Reino De Deus Ou seja, basta-se ser justo para conquistar a vida eterna benéfica no reino de Deus. Este ensinamento simples é muito importante para que haja desmistificação do que é necessário para se conquistar o reino de Deus. Pois eis que, no campo da espiritualidade, há muito charlatanismo e muitos lobos em pele de cordeiros que querem vender a ideia de que se precisa de conhecimentos ocultos, misteriosos, guardados a sete chaves e sempre a um preço alto em dinheiro a ir para o bolso desses lobos. Para que se conquiste uma felicidade também misteriosa. Assim, todo mistério com que muitas vezes se trata o conhecimento da espiritualidade não tem outro objetivo senão direcionar dinheiro e riquezas para lobos em peles de cordeiros. E, com muita crueldade, manter na ignorância, na dor e no sofrimento, ovelhas aflitas e cansadas que buscam qualquer tábua de salvação para retirar-lhes do mar de agonia e sofrimento em que se vêem imersas nas tribulações deste mundo. Assim, é muito importante que tu tomes consciência agora, neste momento, de que tudo o que tu precisas saber para salvar a tua alma e extinguir todo o teu sofrimento se reduz a apenas duas palavras que estão em teu único e exclusivo poder de executar. Ser justo. Ser justo. Ser justo. Isso mesmo. Jesus está ensinando nos versículos de hoje que não há nenhum conhecimento oculto, nem misterioso e nem escondido que tem peça de entrar no reino dos céus, mas que todo o segredo da vida se resume em uma atitude muito simples que está perfeitamente ao teu alcance de fazer e que ninguém pode fazer por você. Ser justo. Ser justo. Ser justo. Ser justo de verdade. Abandonando qualquer pensamento injusto que se tenha. Abandonando qualquer palavra injusta que se pronuncie. E abandonando qualquer ato injusto que se faça. Seja justo e conquiste o reino dos céus. Seja justo e se torne perfeito. Seja justo e se torne santo. Seja justo e receba a coroa da vida. Seja justo e evite o tormento eterno. Seja justo e conquiste a vida eterna benéfica no reino de Deus. Tudo depende apenas de uma decisão de tua vontade. Ser justo. Ser justo. Ser justo. Não tenha presunção quanto a si mesmo e nem tenha soberba. Tenha modéstia que te permite reconhecer os erros e pecados que tu praticas. E tendo um coração contrito, isto é, tendo um coração arrependido por ter pecado. Te arrepende assim de coração dos erros cometidos. Pede perdão a Deus. Deus te perdoará. E então toma a nobre e valiosa decisão de não mais pecar. E assim torna-te reto, perfeito e santo. Não tenhas medo de reconhecer teus erros e pecados. Pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar quem lhe pede perdão de coração. Mesmo aquele que seja o maior pecador do mundo, se ele se arrepender de coração, pedir perdão a Deus, Deus o perdoará. E não voltando mais a pecar, se tornará perfeito e santo e conquistará a vida eterna benéfica no reino de Deus. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Pede perdão a Deus. Deus te perdoará. Não voltes mais a pecar e conquista assim a vida eterna benéfica no reino de Deus. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Pede perdão a Deus. Deus te perdoará. Hoje está te sendo revelado tudo o que tu precisas ter. Saber para entrares no reino de Deus. E a revelação é esta. Tu precisas te esforçar em ser reto, justo e bom. Tu precisas te esforçar em ser reto, justo e bom. Tu precisas te esforçar em ser reto, justo e bom. Assim, torna-te reto, justo e bom. Torna-te reto, justo e bom. Torna-te reto, justo e bom. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Amém. 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 Amém.